No início do mês, Presidente da República e Primeiro-Ministro cancelaram visitas oficiais a Nova Iorque e Moçambique para acompanharem o problema dos fogos. E hoje eu cancelei uma visita oficial à fonte da telha para estar aqui, no Política para quem não tem pachorra para política. E é isto que se chama sentido de Estado. Ou será introdução parva para a rubrica semanal nas redes sociais? Quem gosta de igualdade, ponha o dedo no ar! Zero, zero pessoas. Enfim, talvez o facto de não estar ninguém aqui à minha frente possa enviesar ligeiramente os resultados desta sondagem. Mas, ajustando para esse facto, acredito que a maioria das pessoas diria apreciar igualdade. Eu também aprecio a igualdade. Só que a igualdade é como um bife. É, a igualdade é como um bife. Tal como um bife pode ser ótimo se for de cobe. Ui, que maravilha! Ou pode ser péssimo se for de pangolim. Deve ser mesmo mal saboroso, o raio do bicho. Também a igualdade pode ser ótima se for igualdade de oportunidades. Ou pode ser péssima se for igualdade de resultados. E aqui convirá lembrar que igualdade de resultados era o propósito último de todos os projetos socialistas e comunistas que o mundo teve o desprazer de conhecer no século XX e também já no século XXI. Mas porquê que a igualdade de resultados é má? Qual é o problema de ganharmos todos o mesmo? Afinal, se é bom sermos todos iguais perante a lei e desejável que todos tenhamos as mesmas oportunidades, não faz sentido termos todos os mesmos resultados? São muitas questões de uma vez, caro espectador. Apelo à sua calma. Bom, o fundamental da minha resposta é o seguinte. Haver desigualdade de resultados não só não é mau, como em grande medida é bom. E é bom porque é sinal de uma sociedade livre. Porque se permitirmos que as pessoas hajam livremente, as diferentes capacidades e escolhas dos indivíduos conduzirão forçosamente a resultados diferentes. Ou teria sido preferível proibir que, por exemplo, o Steve Jobs explorasse a sua capacidade inventiva e empreendedora pelo facto de isso significar que acabaria por acumular mais dinheiro que um professor, um médico ou um padeiro. Eu diria que não. Embora isso não signifique que, mesmo em sociedades livres, não nos sintamos por vezes injustiçados. Ou é porque alguém é mais inteligente, ou mais sortudo, ou mais bonito que nós. Basta ver o seguinte caso envolvendo a minha pessoa. O Brad Pitt apareceu em público de saias e foi logo notícia em todo o lado. Ao passo que eu faço esta rubrica há uma série de semanas, sempre de saias, e a comunicação social nunca mostrou qualquer interesse no assunto. É verdade que não se vê que estou de saias, mas isso não é desculpa. Investiguem, investiguem comunicação social. E não, ainda não será hoje. Vou mostrar a minha saia, porque hoje estou de calções de banho. para aproveitar melhor a vista. Obrigado. 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 Obrigado.